Fala, gente! É um prazer imenso ter vocês aqui comigo mais uma vez nesse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Negreiros. Esse canal é um canal de livros. Nossa, mas você tá fazendo um vídeo, nossa, essa linha de spa, de massagem? Calma lá, eu vou explicar mais um pouco. Quem já é escrito aqui no canal, sabe que é um canal de livros, mas tem o Densite, né? O Densite como se fosse um vlog. Que eu falo coisas no meu dia a dia, onde eu aplico coisas que eu leio nos livros, trago técnicas, enfim. E pra quem me conhece melhor também, me acompanha, sabe que também eu sou massoterapeuta. E o vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre massoterapia, massagem, tabus, público, enfim. Desde já, eu peço que se inscreva no canal. Vamos ajudar a bater a marca de mil inscritos. Lembrando que tendo mil inscritos, o YouTube já disponibiliza várias ferramentas, como enquetes, stories. E eu posso estar trazendo mais conteúdo de qualidade pra vocês. Mas sem mais delongas. Vamos lá. A massoterapia, dentro da minha vida, assim, quando eu morava em Orangaba, eu conheci uma pessoa, a Belê, e ela, eu vi ela sempre tudo de branco, assim, eu não sabia o que ela fazia. Um dia, eu fiquei sabendo que ela era massoterapeuta. E eu já tava com esse olhar mais ou menos, assim, pra massoterapia, olhando alguns vídeos de fisioterapeutas, tal. E eu sou formado, né, em farmácia, bacharelado em farmácia e bioquímica. Então, eu sempre tive esse contato com a saúde, e gostei de cuidar de pessoas. Certo. Aí eu fiz um curso, né, conhecido com essa Belê, fiz um curso de massoterapia, onde você aprende as modalidades mais básicas, né, como a relaxante, a drenagem, a modeladora, a esportiva, enfim. Aí eu aprendi bastante, né, assim, algumas sessões com essa Belê, que no momento, né, era uma mentora pra mim, me ensinou bastante coisas. Mas até então, não trabalhava com isso. Bom, tentei montar uma salinha lá na época, onde eu morava, não deu certo, né. Agora, morando aqui, no apartamento, tenho um cômodo que eu reservo só pra isso, e já atendo. E assim, gente, a massagem, ela tem vários tabus, assim. Umas pessoas enxergam massagem como luxo, que é uma coisa cara, né, que não compensa, às vezes acha que uma... Eu tô falando assim por região, né, gente? Eu sou de Campinas. Uma massagem relaxante aqui, em média, você vai pagar 70, 80 reais, 45 minutos, uma hora. E a quick massage é padrão, que é a massagem sentada, né, na cadeira. Você vai pagar, em média, 30 reais em 15 minutos. E as pessoas, às vezes, não têm o hábito de fazer massagem. Por quê? Primeiro, por essa questão financeira, e achar que é luxo, que é caro. Certo. Mas aí, por isso que é uma questão de comportamento e cultura. Porque quando a gente vai num barzinho, por exemplo, a gente pede uma porção, pede uma cerveja, pede coisa... Sai muito mais de 70 reais. E a massagem proporciona, gente, muitos benefícios. Primeiro que, assim, quando você, pelo menos eu, né, a gente, nós, nossos terapeutas, quando a gente vai fazer a nossa massagem, a gente se entrega totalmente àquele momento pro paciente. Tem paciente que gosta mais de conversar, chega aqui na maca, desabafa. Outros ficam mais tranquilos. Já vem paciente que chorou. Tem paciente que dorme. Então, principalmente a massagem relaxante, que é o que eu mais faço hoje, com o carro forte. A massagem relaxante e a quick massage. Massagem modeladora e treinagem são cursos ainda que eu tô fazendo no aperfeiçoamento, né, criando protocolos, observando aqui, vou fazer uns testes aí, com modelos. Porque a massagem modeladora exige um pouco... exige... Porque, assim, a relaxante depende muito, assim, 100% do massoterapeuta. Eu sei que, ou se você se sente deitando aqui na maca, eu vou fazer uma massagem relaxante ótima em você. Vai ser aqui leve. Agora, massagem pra redução de medida, vai muito do comportamento da pessoa, assim, a educação alimentar que ela tem, sabe? O infinito interfere muito. A gente tira as medidas e são várias sessões, então, não é uma sessão só. Então, e as pessoas cobram muito resultados. Então, às vezes eu me sinto um pouco pressionada de querer abrir um negócio assim, ah, tá, 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 tá. Depois, não, gente, mas eu não emagreci, olha isso aqui e tal. Então, depende muito mais do paciente, né, do que da gente profissional. Certo? Então, tem essa questão financeira que a pessoa acha e também um outro tabu também. A pessoa tem muita conotação sexual. Fala massagem, a pessoa, às vezes, vai pensar em sacanagem, alguma coisa. Não vou falar que não existe pessoas que fazem isso. Tem pessoas que usam da massagem como se fosse, assim, ah, um cartão de visita, né, pra outros fins, né? É tanto que, assim, hoje eu percebo quando chega clientes que eu já tenho um WhatsApp profissional e lá tem toda uma mensagem padrão e eu faço uma ficha, tem uma ficha de anamnese porque massagem tem contraindicação, sim. Então, eu meio que faço uma triagem lá até chegar o ponto de eu marcar mesmo, agendar a mesma massagem, né? Eu percebo que algumas pessoas, que elas vêm procurando outro tipo de serviço, né? Na hora, educadamente, eu já não atendo, né, bloqueio, assim, explico, né, que é o meu trabalho que eu faço. A pessoa também entende e ela não puxa mais assunto. Então, são detalhes, assim, que só no dia a dia quem é massoterapeuta acho que entende o que eu tô querendo dizer. Então, tem essa questão da conotação sexual, a questão financeira e as pessoas não pensam no benefício porque, assim, quando você recebe uma massagem relaxante, gente, é aquele momento seu, presente, só que você tá ali, sem se preocupar com nada, você tá se entregando, a pessoa tá cuidando do seu corpo. E outra, uma massagem relaxante, às vezes a gente percebe algumas coisas, alguns nódulos, tem nódulos, assim, que são nódulos. Entre o músculo, né, assim, existe uma pele bem fininha chamada fáscia, né, que, às vezes, ela cria uns bolinhos que se chama ponto gatilho. É quando você toca assim e fala, ai, que dor, nossa, como dói aqui. Nós, massoterapeutas, através de técnicas, de acupressão, de apertar, de tá fazendo ali, com o auxílio de cremes, né, hoje eu uso creme relaxante neutro, né, que é hipoalergênico, porque a pessoa não tem alergia. Eu gosto de colocar gotinhas de óleo essencial, né, na cuba. Aí eu coloco aqui o creminho, o óleo essencial, às vezes eu uso lavanda, mas eu já pergunto pra pessoa se ela tem alergia a alguma coisa, porque o creme é neutro, né, mas se a pessoa tem alergia o componente do óleo. Enfim, aí os benefícios são incríveis, gente, e assim, quando você começa a fazer, você não para mais. É meio que você coloca ali no seu orçamento. Nós, massoterapeutas, já temos o costume de fazer um com o outro. Ou questões de permuta, mas a gente paga também. Ah, faz bem que eu faço em você, e faz e tal. Mas eu fiz esse vídeo aqui no Densite pra falar um pouco sobre isso. tira um dia, tira um tempo, um dia, e fala, procura um massoterapeuta da sua confiança, e fala, ah, eu quero uma massagem relaxante. Vá, e depois vem e comenta aqui nos comentários o que você achou. É uma coisa, é uma coisa muito boa, gente, assim, massagem não é só pra quem é rico, pra quem é elite, não tem nada disso. Eu entendo que hoje, no nosso país, não é essa, a gente não tem essa cultura, mas como eu disse pra vocês, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, que às vezes a gente deixa de se cuidar. Porque assim, por exemplo, hoje, o Diego de hoje, ó, eu não abro mão de uma massagem, polivitamínico, suplemento, horas de sono, o que mais? Tenho meu tempo livre pra não fazer absolutamente nada, pra me assistir um vídeo, um YouTube, uma série, um BBB. Então, todas essas questões, entra tudo dentro do bem-estar. E tem fases da vida que não, que nem isso, um Diego de anos atrás, eu amava balada, não que eu não goste mais, eu adoro uma baladinha, mas eu virava a noite, já ia direto trabalhar, não pensava muito em dormir, bebia bastante, ainda bebe um pouquinho, não muito, bebia bastante, assim, eu nunca fui de consumir drogas, e também nunca tive contato com curiosidade ou coisa do tipo, assim, não julgo quem, mas o autocuidado é muito importante, então, a massagem relaxante proporciona isso, e de autoconhecimento, às vezes a pessoa, ela não tem muito hábito assim, de ser tocada, tem pessoas que não gostam de ser tocada, quando falam de ser tocada, é no geral, tipo, tem pessoas que não gostam de abraçar, você percebe muito, eu vejo isso no dia a dia, que ainda eu trabalho, ainda eu aconselho esse trabalho com o mundo corporativo, né, então, trabalho no hospital, tem pessoas que gostam de abraço, eu sempre fui muito de abraçar as pessoas, ah, fulano, ah, esse é o top, ah, isso aqui, tem meus favoritos, aquelas pessoas todas, que, enfim, ultimamente, eu venho mudando, venho mudando um pouco minha postura, deixando um pouco de ser eu, por várias questões, né, tem pessoas que não entendem isso corporativo, mistura isso com profissionalismo, quer abusar de você, que tem pessoas que são mal educadas, grosseiras, então, você acaba ficando, deixando um pouco esse lado mais bonzinho, né, então, ficando mais na minha, retraído, frio, quem quer vir bem, lógico, tem pessoas assim, que falam, ai meu Deus, deixa eu abraçar, assim, ai meu Deus, tipo assim, sabe, então, mas tem pessoas que não gostam, são retraídas, e tem vários tipos de massagem, né, gente, hoje, o que eu acho interessante o trabalho, é a massagem relaxante, tem a pique massage, que é na cadeira, né, a cadeira, ela é muito fácil de ser transportada, às vezes eu vou aqui no condomínio mesmo, em um apartamento, no outro e faço, a minha maca também é dobrável, mas, gente, eu costumo, eu prefiro fazer a massagem relaxante aqui na minha salinha, porque assim, a minha maca é dobrável, mas ela é uma maca, assim, não vou dizer, antiga, a maioria das macas, as mais novas, elas são mais fofinhas, então, o que eu faço para ter um conforto para o paciente, eu coloco praticamente os dois hidredons, coloco um outro lençol, e depois eu venho com um lençol descartável, né, eu uso um lençol descartável, tudo bem bonitinho, um lençol descartável, para forrar, então, é todo um arsenal, tanto quando o cliente agenda, eu já faço isso, eu tenho também, esse difusor, elétrico, que é maravilhoso, eu coloco umas gotinhas de óleo essencial para dar aquele cheirinho na sala e tal, então, a massagem relaxante, eu gosto muito de fazer aqui, tem pessoas que tem carro que trabalham com esse serviço de fazer massagem relaxante domiciliar, que é na casa das pessoas, e essas pessoas, eu vejo que até faturam mais, porque as pessoas delas preferem a massagem na casa dela, até então, por hora, eu posso fazer a quick massage, né, eu levar a cadeira, que é mais prático, né, porque, no momento, ainda estou sem carro, e, que nem eu falei pra você, é relaxante, se a pessoa, for na casa da pessoa, ela fala assim, ah, eu quero que você faz aqui no meu quarto, às vezes, no quarto da pessoa, já tem a cama dela, fica meio apertada, eu já vi isso, assim, e, ah, eu quero ir na sala, se é um lugar tranquilo, um horário tranquilo, tipo assim, a TV vai estar desligada, ela vai estar em casa, vai, mas o esposo, a esposa, tipo, a criança está, está entertida em outro cômodo, assistindo, e ela vai ter aquele momento dela, deu dele, relaxante, ok, mas, que nem, às vezes acontece, que nem a quick massage, acaba sendo uma massagem relaxante, eu vou fazer massagem, assim, aqui no, no prédio, aí tá, eu coloquei a cadeira lá na sala, e a filha da moça, né, não parava de correr, não parava de correr, a menina ficava, ficava preocupada com ela, ela deixava a mãe ter aquele momento, sabe, então, quando você reservar um horário, eu sugiro, se você quer na sua casa, um horário tranquilo, que você vai ficar zé, é que nem aqui, hoje eu faço aqui no condomínio, graças a Deus, acabou poucas reformas, porque antes era muito barulho, né, e tem horários picos aqui, que eu até evito de agendar horários, pra fazer massagem, que é só um horário que as criançadas, tá tudo brincando, gritando aqui, tem a área de lazer, mas eles gostam de passar aqui embaixo, eu moro aqui no segundo andar, então, é só um lance de escadas, eu já pensei nisso tudo, quando eu comprei meu apartamento, que eu queria trabalhar em casa, aí, aqui é meu cantinho, gente, eu gravo vídeos também no YouTube, que eu faça resenha de livros, então, é sobre isso que eu vim falar um pouco sobre a massagem hoje, é o autocuidado, e você, é, experimentar, sabe, ver alguém de confiança, às vezes tem, tem coisas, gente, que eu entendo, e isso, é, muito de cada um, eu não julgo, tem mulher que gosta de só fazer massagem com mulher, tem homem que só gosta de fazer massagem com mulher, ou só com homem, só com homem, e coisa e tal, tem aquela, aquela questão também dos ciúmes, né, tem homens que tem ciúmes das mulheres fazerem massagem com homens, só deixa fazer massagem com mulheres, hoje eu poderia falar assim, gente, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, não sei o que, não sei o que, mas assim, gente, cada um é diferente, tudo que a gente, é, hoje, são bagagens, coisas que a gente veio absorvendo, conscientemente, na mídia, ah, massagem, ou, é, muitos vídeos, assim, eu vou ser bem sincero, assim, quem, às vezes, nunca assistiu algum vídeo, assim, de pornografia, um vídeo erótico, que tinha ali, uma massagem, né, e quantas vezes, isso já não foi colocado na gente, hum, que era uma massagem, então, inconscientemente, isso, às vezes, cria na nossa cabeça, algum tipo de coisa, de, de pensar, assim, de, de conotação sexual, então, hoje, gente, acontece muito, uma coisa que eu acho incrível, que a minha amiga, que ela é, ela é fisioterapeuta, né, eu acho que ela vai se formar agora, e ela já trabalha com massagem, há três ou quatro anos, eu acho incrível, uma coisa que ela faz, inclusive, eu vou até adotar também, o que que ela faz? Ela chama, né, é, o esposo, da pessoa, tipo assim, a moça, agenda com ela, e ela fala, traz o seu esposo também, hoje, eu faço isso também, mas assim, eu, eu faço assim, eu prefiro deixar, eu deixo a porta aberta, aí tem a, tem a sala, né, pode ficar assim, eu deixo a porta aberta, a Luana, a minha amiga, o que ela faz? Ela já tem aqui lá, tem uma situação toque agora, ela tá tapizeira, ela, a sala dela, e ela tem uma cadeirinha, própria, dentro da sala de massagem, e ela fecha a porta, por que o negócio de fechar a porta, abrir a porta? O que que muda? Pra mim, quando fecha a porta, eu ainda não consigo deixar, meu quarto totalmente escuro aqui, eu acho que vou colocar uma cantina play-out, não sei, geralmente meus atendimentos, é de tarde pra de noite, então, não fica nem muito escuro, nem muito claro, mas, não é legal tá, quando você deixa a porta aberta, e se a pessoa lá tá conversando, tá assistindo TV, no volume e tal, é, acabam tirando você um pouco daquela concentração, nem tanto de nós, nossa terapeuta ali, na hora das manobras, né, mas a pessoa, a pessoa não se desliga, sabe, ela fica ali, é tanto que nem quick massage, quando vai fazer quick massage na rua, na praça, os pertences das pessoas, são detalhes tão simples assim, que a gente aprende em workshop, né, e tal, de deixar à vista da pessoa, porque às vezes a pessoa tá recebendo a massagem ali, e, e não sabe onde deixou a bolsa, o celular, então, ela tá ali, mas ela não tá ali, ela tá ali de corpo, mas não tá ali de, de concentração, de mente, de alma, então, deixar as coisas à vista da pessoa, na hora quando ela tiver que fazer na quick, porque é a mesma coisa, ah, gente, várias outras coisas, ao que fazer esse vídeo, esse é mais um bem site, né, que é um vlog, já falei, que é, são vídeos, aí, curtos, né, quando eu vou tá fazendo resenha de limpo, eu vou tá comentando sobre um pouco, do meu dia a dia, da minha profissão, e hoje eu resolvi fazer esse vídeo falando da, da massoterapia, né, os tipos de creme que eu uso, como eu falei, eu uso creme neutro, com óleo, pra ajudar na deslizagem, né, eu fiz curso no Senac, de quick messaging, eu fiz um workshop, um curso muito legal, onde dá, da marca d'água, né, que é sobre perda de medida, que eu vejo que é um público que o pessoal pede bastante, mas como eu disse pra vocês, eu preciso, vou estudar mais, e pegar modelos, gente, uma coisa muito importante falar, nunca use cobaia, o pessoal fala cobaia, é modelo, pegar uma modelo, fazer a medida antes e depois, e, aí, tipo assim, aí tá, aí quando eu for vender meu protocolo, eu vou falar, gente, ó, você vai perder x medida e tal, seguindo isso e isso e isso, é muito da pessoa, mas se a pessoa come muito pão, toma muito refrigerante, não faz nenhuma atividade física, aí fica complicado, né, você agarra toda a responsabilidade pra você, você pode se sentir até um charlatão, né, de prometer e não entregar, eu me preocupo muito com isso, porque eu gosto de ser uma pessoa muito transparente, sabe, tanto que quem é meu cliente sabe disso, enfim, bom, gente, esse é o vídeo de hoje, eu dei site, a minha salinha, a marca não dá pra ver aqui um pouco agora, porque eu coloquei o, o red light aqui em cima, mas, mas é isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo, meu WhatsApp profissional, e lá a gente conversa e pode agendar, né, uma sessão de massagem, e é isso, espero que tenha gostado, beijo grande, é um prazer imenso, tá, aqui fazendo um vídeo, falando desses assuntos de massagem, né, com vocês, e pra gente abrir um pouco a mente e investir mais no autocuidado, não só em massoterapia, podologia, é uma área incrível também, uma vez eu fui na podóloga, gente, que delícia, gente, nossa, seu pé sai tão leve, reflexologia também, é muito interessante, né, e são, são técnicas, são da medicina complementar, né, porque hoje a gente tem muito hábito de sentir outra coisa, vai na farmácia, compra um remédio, toma um remédio, ou vai no médico, o médico nem pede exame, já passa sua firma da neva de remédio, passa, aí, início, você vai exame, depois você vai remarcar com o médico, então, já virou tipo, meio que um ciclo vicioso, não tô falando, gente, pra gente não tomar medicamento, porque, ainda mais eu, farmacêutico, não vou dizer hipocondríaco, mas, eu, farmacêutico, eu já sei, tipo assim, às vezes eu tomo, eu tomo Dorflex, uma ciclovenisaprina, que é um relaxante muscular, que me ajuda a dormir, 10-profilinamina, que é um antialérgico, mas dá sono, não se deixa aqui, eu faço um vídeo só de medicamento, que ajuda a relaxar e dar sono, mas sabemos que, assim, a longo prazo, gente, isso aí, acaba vencendo o organismo, traz problemas futuros, acaba mascarando doenças, né, às vezes você tá com a inflamação, você tá com a dor, você toma, toma, toma só o remédio, vai só, em vez de investigar, né, por que aquela dor, aquela coisa toda, e a nossa vida anda tão acelerada, né, porque eu falo por mim, eu fico assim pensando, tem que trabalhar, tem que chegar, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que pensar em preparar vídeo pro meu canal, tem que montar a agenda de cliente, aí pra montar a agenda de cliente, como eu trabalho em casa, eu tenho que deixar a casa limpa, a sala tem que estar sempre assim, impecável, as coisas, comprar insumos, então, a gente tá o tempo todo assim, desacelerado, e às vezes você tá com a dor, alguma coisa, você vai deixando de lado, depois eu tô passando bem, é tipo, ah, e quando você fala assim, aí, olha só que coisa, aí você vai marcar uma consulta, né, seja um particular, seja um consulta, ah, pra daqui a dois meses, aí você fala, ah, nem vou marcar, meu Deus, dois meses, que absurdo, não vou marcar, tá muito longe, agora pensa comigo, você concorda, que esses dois meses vai passar do mesmo jeito? Então, marca, a gente quando pensa que não chega a data, e pelo que às vezes chega a data, e você não consegue, já aconteceu comigo, eu marcar com o clínico, ah, tá longe, ah, outubro e tal, e outubro eu tava, tipo, uma coisa frenética, e é o mês do meu aniversário, eu queria fazer várias coisas, eu queria viajar, e queria fazer isso, eu queria ir pro Hopi Hari, e queria, tanta coisa assim, e fora o meu trabalho também, um monte de gente pegando atestado, cobrindo folga, quando fui ver, eu falei, gente, chegou a data, eu reclamei que tava longa, eu não consegui ir, bom gente, o vídeo tá ficando longo, mas eu adoro fazer esse bate-papo, uma coisa que eu amo, é conversar com vocês aqui, e falar a verdade, ser transparente, e, tenho certeza, eu acredito que, breve, eu vou estar trabalhando só com isso, me dedicando, a massoterapia, e ao canal, porque assim, na massoterapia, eu trato muito assim, a parte física, de tipo assim, tirar, relaxar a pessoa, tá tirando a dor dela, e conversar também, é que conversa muito, a gente até brinca, quem fala na maca, fica na maca, as pessoas contam, a vida delas todas, acho que é igual as pessoas, que vão no cabeleireiro, eu já sou bem tranquilo, quando vão no cabeleireiro, eu fico muito quieto, ele puxa assunto comigo, eu sou mais caladão, e aqui, na massoterapia, totalmente tudo é minha, a mesma pessoa que quer contar, eu tô a todos ouvidos, e eu sou uma pessoa, que sempre fui de guardar segredos, as pessoas confiam muito em mim, nossa, eu sei de tanta coisa, aquele, eu resolvi fazer um vídeo aqui, eu sempre fui muito amigão, mas enfim, uma coisa que eu compartilho com vocês, aqui, uma coisa que eu quero muito, é trabalhar só com isso, não, como posso dizer, ah, eu fiz farmácia, né, quatro anos de farmácia, depois fiz pós, hospitalar, e tal, coisa toda, não que tudo isso não foi válido, foi válido sim, me ajudou até hoje, conquistar as coisas que eu venho conquistando, mas pra mim hoje, não é uma coisa tão principal, hoje, meu sonho, é trabalhar com isso, com a internet, ajudando pessoas, com desenvolvimento pessoal, através de livros, de técnicas e coisas assim, incríveis que a gente aprende às vezes, só nos livros, né, e quando a gente consegue transferir aquilo, pra um vídeo, que você aplicou, nossa, eu li isso, 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 e funciona, eu fiz, e a pessoa fala pra mim, nossa, funcionou mesmo, eu consegui melhorar meu desempenho, eu consegui melhorar meu relacionamento, consegui melhorar a minha produtividade, hoje eu consigo mais coisas, eu consigo, sabe, isso é muito gostoso, então, esse é um canal, é, eu acho, acredito assim, por hora, que minha missão de vida, é transformar a vida de pessoas, e, na massoterapia, é, eu consigo fazer isso, porque, um exemplo, se eu tô conversando com a paciente, com a paciente, eu consigo indicar um livro, eu consigo indicar um chá, até uns medicamentos, né, dos conhecimentos que eu tenho, acaba sendo uma, é uma terapia gigante, né, tem, às vezes eu quero até fazer mais curso, mas, é boa refocar na autêa só, senão eu não vou me inspirar, né, que nem, eu acho muito legal, tipo, o reiki, né, é muito interessante, é, aromaterapia, aromaterapia, acaba sendo, é, complementar, né, porque, os vários essenciais que eu uso, eles têm, eles têm propriedades, né, enfim, mas, é isso, é, muito obrigado, lá vocês ficaram até aqui, é um prazer imenso, mais uma vez, se eu assisto esse vídeo, meu maior prazer, é ajudar a transformar pessoas, as pessoas, mas, é, mostrando o que eu, o trabalho que eu faço, né, e as pessoas vindo até mim, é, e, como posso dizer, dessa forma, porque às vezes fala assim, nossa, Diego, você, fala que gosta de pessoas, que gosta de uma vida de pessoas, e tá querendo sair do seu emprego, porque é diferente, gente, quando você entra numa empresa, hoje, no corporativo, você tem que seguir uma cartilha, né, você tem que seguir um protocolo, uma coisinha assim, assim, assado, e nem todo mundo é comprometido, igual você, e, e o farmacêutico, é hoje, e qualquer, é, pelo menos as que eu passei, né, ele acaba sendo um líder de pessoas, e sendo líder de pessoas, é um desafio muito grande, porque ninguém é igual o outro, não é todo mundo que tem compromisso com o serviço, não é todo mundo que é gentil, existem muitas pessoas grosseiras, pessoas folgadas, pessoas que acham que o farmacêutico ganha rios de dinheiro, e, e essas pessoas fizeram um curso técnico, ou não fizeram nenhum curso técnico, e, e trata a gente tão mal, sabe, e, e trata às vezes o colega mal, então fica um ambiente tão assim, meio hostil, e é complicado, então, é, é, então esse tipo de, de pessoas, é, realmente, assim, trabalhar com pessoas, nesse sentido, hoje, pra mim, não é interessante, de verdade, não sei, como vai soar isso, pras pessoas, não sei nem se minha chefe vai assistir esse vídeo, mas, acho que ela entende o que eu quero dizer, é, muitas coisas me chateiam, na CLT hoje, no incorporativo, por isso, porque, tem, teve, teve empresas, e tem dias, né, essa empresa, que eu falo, caramba, né, é uma volta também, todo dia, fulano vai estar lá, ai, que delícia, que gostoso, não, será que eu sei comprar uma coisinha pra gente comer, e tal, cafezinho, mas, tem dias que eu vou, a maioria deles, eu vou, vou arrastado, e, tipo assim, gente, pensa, e, assim, um livro que eu li recentemente, muito interessante, que fala assim, quanto mais coisa, tipo, se você passar a maior parte do tempo, fazendo o que você não gosta, isso é muito triste, isso pode, tipo assim, desencajar tanta coisa, uma delas a depressão, então, pra você, às vezes, tem um plano, se você não tá gostando, se você é como eu, assim, passa por algumas coisas, e não tá gostando desse serviço, coisa e tal, tem um plano, né, pra isso, hoje, eu tenho, hoje, graças a Deus, eu tenho um plano, né, porque você tendo um plano, você acaba tendo uma esperancinha, você fala assim, nossa, não, então, tá acabando, é, tá com os dias contados, então é isso, gente, mas eu amo ser farmacêutico, a grade de matérias de farmácia é incrível, adorei todas as matérias, gosto, assim, é, do pessoal, assim, ou não posso dizer, ai, toda a filosofia da farmácia, da história da farmácia, né, de cura, aquela coisa toda, da ancestralidade, muito legal, mas hoje, se fosse falar assim, ai, Diego, tá bom, então, desde a área da farmácia, já passei pela drogaria, pura gestão de pessoas, hospitalar também, um pouco administrativo, mas também é pura gestão de pessoas, na drogaria, você, você lidar com o cliente, diretamente na rua, né, seus colegas de trabalho, e aqui, a gerente, supervisão, e tudo mais, no hospital, é colega de trabalho, tudo, não tem paciente, a não ser que, você é um farmacêutico clínico, que vai lá, no quarto do paciente, tem aquela interação, mas é bem pouca, mas é mais para enfermagem, e tal, então, hoje, inclusive, eu acho, um serviço que eu acho até interessante, se falasse, ah, dentro da área da farmácia, que eu não explorei ainda, seria, manipulação, fiz estágio, né, seria algo que eu ficasse com o computador, numa salinha, tal, sabe, assim, que nem a Pathy está agora, amiga minha farmacêutica, beijo, Pathy, não sei nem se você assiste meus vídeos, é, a Thayná também, ela está em uma indústria farmacêutica, mas eu acho que a indústria, pelo que ela me conta do dia a dia, também, não é lá essas coisas não, né, enfim, enquanto você estiver com um monte de pessoas, lidando diariamente com pessoas, vai ser desafiador, e assim, quem me conhece, sabe que eu não sou de briga, eu não sou barraqueiro, eu não sou grosseiro, eu sou super educado, eu sempre abraço, é, às vezes até, para ter pulso firme, eu tenho um pouco de dificuldade, da advertência, da suspeição, eu tenho que fazer tudo, da melhor forma possível, mas isso, ao longo do tempo, me causa muita dor, me causa problemas, às vezes até de saúde, entende? Então, já deu, então, dentro da área, hoje, acho que é interessante, nossa, a gente dividir ela sobre outra coisa, já vai dar meia hora de vídeo, eu conto tudo aqui, é, então, hoje na área farmacia, eu acho, acredito que, é, trabalhando com compras, alguma coisa assim, computador, você ter na sua salinha, eu acho que seria, acho que seria mais interessante, se fosse falar assim, não, eu acho que você, tivesse que abandonar tudo, você tem que ser farmacêutico, escolhe uma área agora, para, né, o cara se para sempre, alguma coisa assim, relacionada ao computador, a e-mail, mandar e-mail, receber e-mail, tal, cotação de compras, eu já trabalhei um pouco com compras, acho interessante, manda cotação, quem está mais barato, você compra, tem aquela pressãozinha, né, às vezes, de comprar as coisas, e faltar a coisa, tem que pegar emprestado, uma distribuidora, não tem mais aquele produto, você tem que ir em outra, que cobra muito mais caro, funcionário, que reclama da qualidade do produto, que sim, né, tem que ter qualidade, mas tem gente que faz um drama, que quer coisa gourmet, gente, sendo que, às vezes, não tem verba para isso, são desafios também, mas são desafios, assim, para mim, pouco, né, é, relevando a grosseria, diretamente, é, enfim, pessoas descomprometidas, descontentes, e que não saia do serviço, não paga desconto, fica ali, enche no saco, e, bom, gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, esse é mais um bem site, e, vem fazer uma mensagem, comigo, vem conhecer o meu espaço, se inscreva nesse vídeo, curta, se gostou, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, minhas redes sociais, é, eu uso o TikTok, né, que faz, eu faço os videozinhos em relação à maçoterapia, e a, o Instagram, o Instagram tem um dois, né, tem o profissional, que eu falo só de maçoterapia, e o outro Instagram, eu falo de tudo, eu posto livro, eu posto meu dia a dia, posto que eu vou correr, posto que eu como, aquela coisa toda, com filtro também, nem tudo, porque nem todo mundo que tá ali é meu amigo, ah, o que tem de cobra ali, meu Deus do céu, eu percebendo, para os melhores amigos, a gente tem que saber se blindar também, bom gente, é isso, beijo grande, desejo tudo de bom e de melhor, para vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo, que, não sei, por consideração, por curiosidade, não sei também, mas é isso, eu estou aqui de coração aberto, falei verdades, estou sendo muito sincero, e é isso, é sobre isso, e tá tudo bem, beijo grande, gratidão, te vejo no próximo vídeo.